Segundo a polícia militar, era por volta das 9 horas da noite da segunda-feira que três bandidos, um deles armado com uma arma de fogo, invadiram essa casa que fica na cidade de Jesuânia e renderam um casal de idosos. Minutos depois, o funcionário de uma agência bancária, ele chegou na casa e encontrou os pais rendidos pelos assaltantes. Os assaltantes, segundo a PM, disseram que se esse funcionário não fosse até a agência bancária e tirasse todo o dinheiro que ele pudesse, os pais dele seriam assassinados. A vítima com medo, por volta das 4 horas da manhã da terça-feira, foi até a agência e teria retirado cerca de 200 mil reais em dinheiro. Enquanto isso, os pais foram levados por dois bandidos em um carro sentido ali à cidade de Cambuquira. Ainda de acordo com a polícia militar, a vítima foi até ali próximo à cidade de Cambuquira, na rodovia, e entregou uma bolsa com todo esse valor para o terceiro criminoso que fugiu. Horas depois, de acordo com a PM, esse casal de idosos foi abandonado próximo à cidade de Belo Horizonte. A polícia militar foi acionada e fez intenso rastreamento e os militares conseguiram prender três suspeitos de terem participado desse assalto e apreender cerca de 4 mil reais em dinheiro, oito celulares e um dos veículos que teria sido usado no assalto. Com imagens de Edmilson Pelinha, Cadu Lopes para o Jornalismo da Alterosa.